Bem-vindos a mais uma conversa de peso. O nosso entrevistado de hoje não é mecânico, mas entende muito de motores. É o mais novo integrante da Vale TV, trazendo para o nosso público todo o seu conhecimento sobre veículos. Ele apresenta o programa Motores na TV. Estudou direito e acabou vendedor. Se preparou para o Ministério Público e virou jornalista. Eu converso essa noite com Marcos Copetti. Bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. O teu programa está na nossa grade. Que dia e horário? Vamos começar assim já. É como eu digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você estiver nos assistindo. Isso. Porque o programa, além das 21h30 da sexta-feira... 22h30. Ah, o teu? O meu. Vou fazer propaganda do meu. Além das 21h30 da sexta-feira, depois vocês podem olhar o Deja, também é reprisado em diversos horários, tanto aqui pela Vale TV, inclusive para o resto do estado, em diversos municípios, pela RCT. Então, o Motores na TV tem algumas opções de vocês acompanharem o nosso fantástico mundo automóvel. Tá. Esse gosto por automobilismo e seus derivados começou quando? Não, a coisa é muito engraçada porque, eu digo assim, eu virei... eu era vendedor, não, eu fiz o curso de Direito e depois me preparei para o Ministério Público. Eu ia ser promotor, mas, obviamente, não ia dar certo, um dos três iria morrer, ou eu, ou o réu, ou o juiz, obviamente, isso não ia ser tão fácil como é hoje, né, Sérgio Moro que prove. E eu percebi, na última instância, no momento final de ir para a carreira do Ministério Público, que efetivamente não era a minha praia. Trabalhei em prefeitura e acabei, vamos dizer, vendedor de veículos diferenciados, especiais da Turiscar. Eu andava muito de moto porque eu fazia enduro, um rally de regularidade sobre duas rodas. Em 88, acabei convidado por uma agência de Novo Hamburgo a escrever uma coluna no jornal de NH em função daquela insistência que eu saía nos jornais com bons resultados. Nós tínhamos a equipe aqui na região do Vale do Cidro, de Novo Hamburgo, especificamente, muito forte em Enduro. E a gente saía tanto... Era tu e o irmão Paulo, não? Mais Alexandre Brenner, Luiz Algaier e alguns outros que não eram na nossa equipe, mas eu era, talvez pela fluência na escrita, eu fazia os releases, mandava para o jornal, saía legal e alguém disse, não, vamos fazer uma coluna de moto. Em 88, comecei a falar sobre moto. E depois, em 93, o nosso conhecido Lelo, eu não vou dizer o nome para não prejudicar mais a carreira dele, me convidou para escrever um caderno de veículos. E o argumento foi esse, você anda de moto, você, na época, trabalhava na Turiscar com o Motorhome também, o Motorhome é um caminhão, então você conhece caminhão, você conhece moto, você chama de Beto o falecido, o Beto Bervanger, você chama de Beto o Luiz Alberto Jacobos, deixamos o nosso abraço para ele, lá da Sinoscar, você anda de moto com o filho do Heinz, o Jackson Dreves, você tem um Fiat, você é a pessoa certa, é incrível como as coisas, assim, o cavalo passou encilhado, cavalo não, o carro passou encilhado, a porta aberta, eu pulei dentro. O Fiat era 147? Não, o primeiro foi, mas aquilo já era um Uno. E eu acabei virando um jornalista de automóvel há 20 e tantos anos, uma pasta de 22 anos. É, eu ia te perguntar quando foi que começou o NuneH, então já foi, né? E das páginas impressas para a TV? Não, aí você sabe que o jornalismo é uma profissão, olha, renomada, mas é nome, né? Na hora do dia 30, meu filho, em 2004 eu criei um programa de televisão, por insistência de um colega de Caxias do Sul, do Paulo Rodrigues, que faz exatamente o que eu, inclusive tem os mesmos programas que eu e você na TV comunitária de Caxias do Sul. Ele faz um programa que nem você, mas também de futebol, dirigente de juventude, mas falando de automóvel, ele dizia, cria o teu próprio programa porque o sustento não dá da profissão de jornalista. E eu, em 2004, comecei então com um programa de televisão em Novo Hamburgo, nunca me esqueço, foi lá, a NET em Novo Hamburgo disse, olha, você tem que assinar um contrato pelo menos três meses, né? E eu perguntei, vocês aceitariam assinar por três anos? Foi um choque, não, três anos, porque... Três meses é muito rápido. É que, na verdade, eu vou viver disso e eu quero ter a certeza jurídica. Foi um assim, e olha, nós estamos falando de 2004, são alguns anos, né? Passou uma década e já estamos no ar aqui, graças a Deus agora, numa nova casa muito boa. continua sendo o Vale, no caso da Vale TV, Vale dos Sinos, mas também no resto do Estado, através da RCT. O teu programa de TV te proporcionou conhecerem outros países, outras culturas, tá? Por onde andaste e dá para fazer um paralelo de trânsito, de veículos, de velocidades? É muito engraçado, porque a gente que trabalha nesse meio, nós somos alguns no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é estranho porque tem oito jornalistas automotivos. O Rio de Janeiro todo tem três. Paraná tem dois. O Rio Grande do Sul é um Estado que lê muito, consome muito TV, jornal e rádio sobre veículos. Tem uma cultura modéstia à parte, né? Um pouquinho superior a muitos outros Estados aí do nosso país. E nisso me permitiu conhecer, assim, se você for para os Estados Unidos, Canadá ou México, ou você passa para a Europa, você vai à Itália, França, Espanha. Alemanha, por exemplo, ano passado foi o décimo salão de Frankfurt que eu estive. Então, você tem uma vivência muito grande e conhece outros lugares diferenciados aqui da América do Sul. Eu participei de duas provas do Rally Dakar, uma, inclusive, dirigindo um carro de imprensa, que é uma configuração totalmente diferente dos carros de competição, mas também do telespectador normal aqui. Você vai lá com numerado, com roadbook, você tem regras e tudo. Então, eu conheci de Buenos Aires a Arica, no Chile, uma realidade da América do Sul, do Oceano Pacífico, da Cordilheira. Te permite até uma noção do Japão-China para as ruas de Novo Hamburgo, se dá para chamar de ruas, assim, vias... Ruas são vias de rolamento, de tráfego, já é um pouquinho mais complicado falar. Eu acho, para quem nasceu em Novo Hamburgo, nós vivemos um momento muito difícil, falando em aspecto de trânsito, tirando até plenamente o político. Eu acho inconcebível que uma via de rolamento, para quem é em Novo Hamburgo vai entender, a Maurício Cardoso possa ser dividida 50 a 50, a quem segue pela Maurício Cardoso em direção ao Hospital Regina, e 50% do tráfego vai descer a rua Heller. Não, não, devem ser pessoas que não moram em Novo Hamburgo. Não sei se isso existe na prefeitura, mas não podem entender de trânsito, porque você não pode fazer uma baia, que é um recuo, alguma coisa para ingresso, numa garagem, por exemplo, de fronte edifício residencial, e aí você deixa locais ditos públicos, como o cemitério, 50 metros depois, desabrigado. Para entrar no cemitério, tem que dar a volta na quadra. Agora, para entrar no edifício de algum amigo, tem uma baia construída no meio da rua. Isso aí não existe, com certeza, na Alemanha, na França, na China, no Japão, no regime comunista, socialista ou capitalista, não existe. Novo Hamburgo é demais, como diz um outro lá de Porto Alegre. Essas tuas viagens, tu já dirigiste em vários lugares do mundo, como tu já acabas de falar, como é dirigir no Brasil, por exemplo, São Paulo pode ter 20 freeways e nós uma? Não, então deixa eu contar uma coisa melhor ainda, daí você vai entender antes de qualquer coisa. Quando você sai daqui a primeira vez, lá para o 95, foi para a Alemanha, e espichei mais uma semana, depois do Salão de Frankfurt, até para conhecer a Alemanha, que a gente tanto ouve aqui no Vale do Sino falar, eu estava lá, convidado pela Anfávia, diversas montadoras se reúnem, convido um grupo de jornalistas, eu estava lá, muito bacana, vou ficar um pouco mais, já estou aqui, aluga um carro. Aí você começa a dirigir como um alemão, a 30 km por hora naquela outra... Deus me lê, você tem até medo de infringir qualquer norma, porque lá você sabe que vai para a cadeia. Aí quando eu venho a 45 por hora, a 40, baixa para 30, e eu ingresso impacientemente como um brasileiro, ou como um gaúcho, no autoban, que lá em 95 tinha muito mais liberalidade e velocidade, atrás de um senhor idoso, num Passat, semelhante àquele que a gente tinha aqui, aqueles primeiros Passat, o motor tipo AP. E eu, quando eu ingresso no autoban, disse, não, não, agora sim, acabou, eu não aguento mais, estou mais de meia hora andando a 30, 40, agora eu vou usufruir, eu vou ultrapassar esse velhinho, velhinho, foi, foi. Aquele senhor devia ter, francamente, mais de 75 anos de idade, dirigindo grudado no volante. Quando ele chegou aos 145, eu desisti. Por quê? Até porque a economia de combustível, aquele velhinho, ele andava a 30, como os nossos velhinhos andam aqui no meio da rua, em Novo Hamburgo, em Votista, em Siavelto, mas no momento que ele ingressava numa autoban ou numa fruê, você percebia que ele era treinado, ele sabia andar a 145. E aí que eu sempre coloco uma questão, por que nós temos uma fruê e São Paulo tem 20? Por que a nossa RS-239, nessa configuração que está, é 80 km por hora, e a mesma rodovia eu encontro quase todas as semanas em São Paulo, com velocidade de 100. Aí quando ela é cercada, como a rodovia do parque, ela é 110. Eu não consigo imaginar que o gaúcho seja mais limitado do que o paulista, que não saiba dirigir um pouco melhor, um pouco mais rápido, porque, querendo ou não, a velocidade influi na quantidade de veículos que transitam na caixa, naquele determinado momento, e isso faz um trânsito melhor. Eu fico a pensar que as nossas autoridades também precisariam conhecer um pouco mais das realidades, pelo menos de São Paulo, para verificar que nossos carros mudaram, a tecnologia dos veículos cresceu muito, agora as nossas rodovias continuam não só as da década de 60, como a mentalidade da década de 60. A gente não evoluiu nenhum ponto em termos de rodovia. Essas decisões e planejamentos não são feitos por técnicos, e sim por políticos, que ocupam cargos. E aí, então, saem essas coisas erradas. Evidentemente que, quando o comando do Correios, do BNDES, do Trânsito, da Companhia de Leite, da Secretaria de Educação, não são pessoas de carreira, até se ele fosse um mero político, um gestor, assessorado por gente de carreira que tivesse... O conhecimento do assunto? O acúmulo de conhecimento, eu até vou te dizer, para não dizer que é uma questão do momento em Novo Hamburgo, há mais de 10 anos atrás, representando o jornal NH, eu participava de conselhos de trânsito aqui em Novo Hamburgo, sobre decisões viárias. Aí, quando o colega do lado, funcionário de carreira da Prefeitura, gestor do trânsito em Novo Hamburgo, disse que, a partir das 17h30, ele se nega a dirigir em Novo Hamburgo, que é muito perigoso... Imagina o cidadão. Eu fiquei olhando assim, quer dizer, se é perigoso, era a função dele tirar os perigos. Mas, na verdade, ele não tinha competência nem para dirigir o seu carro. Infelizmente, há 10 anos atrás, vamos colocar isso, ele conduzia os destinos do trânsito aqui da nossa cidade de Novo Hamburgo. E, infelizmente, é a realidade. Marco, é pena que é só 14 minutos. Eu preciso fazer um break para os nossos apoiadores e voltamos em seguida.